Velha porteira, marco antigo de um passado Os teus morões resistindo contra o tempo Do cerne puro de um IP bem amarelo Vamos aos pouquinhos corroendo ao relento Ponto de encontro de piões e de boiadas Um pasto verde pra boiada descansar Perto do rio que margeava aquela estrada Lá repousava embaixo de Jequitibá Aquela casa de fazenda ao pé da serra Foi a morada de um velho que é um estradeiro Com seu esforço fez ali a residência Para a esposa e seus filhos companheiros Estava escrito numa prancha falquejada Em letras grandes pendurada na porteira Seja bem-vindo meu amigo boiadeiro Mas até ela transformou-se em poeira Hoje os morões sentinelas de um tempo Talvez estejam ouvindo na voz do vento Berro dos bois e o grito dos boiadeiros Ouço as almas do alento, triste alento Ali eu parei bem em frente da porteira Observando toda essa evolução Já não existem nem os restos da morada Nem a boiada e nem a poeira doitrada De muito longe passando por entre serras Agora vejo o asfalto duplicado E bem ali tem um grande restaurante Naquela margem onde repousava o gado Hoje é o lugar onde descansam motoristas E abastecem os seus grandes caminhões Por sobre os rios que o gado matava a sede Estão construídas as pontes e os pontilhões Velhos morões Velhos morões seus dias estão passando Junto consigo levarão muitos valores E uma cultura bem cabocla já extinta E deixarão em seu lugar muitos temores Preço bem alto que o progresso nos cobrou Essas mudanças são bem-vindas atualmente Mas o caipira a cultura e os costumes E o povo antigo vão subindo lentamente Música Música Amém.